Eu sei que tu gosta, é do meu estilo Dito que eu ando em minhas roupa de marca Fala que amo um piquinho devolvido Que gosta de nós pelo jeito que te trato Faço o sentimento que nós te aplicou Tu se iludindo achando que é minha dama Posso até ter te chamado de amor Mas eu só queria uma noite na cama Faço o sentimento que nós te aplicou Tu se iludindo achando que é minha dama Eu posso até te chamar de amor Mas eu só quero uma noite na cama E fazer o que tu ama na minha cama Transa igual garota de programa Quero ver se me... Pronto piranha Vê se merece ser a minha dama Fazer o que tu ama na minha cama Fui pegar essa e falar que te ama Quero ver se me ama Pronto piranha Vê se merece ser a minha dama Impressionada é no meu estilo E no meu jeito largado de ser Diz que tá apaixonada por mim Logo eu que só abençoa e fudei Então vem pra cá pra ver Se tu merece ser minha dama Vê se tudo que cê fala Você também faz na cama Brota no QG Só pra provar que tu me ama Desce e sobe com a xereca Quique igual atriz de programa Desce e sobe com a xereca Quique igual atriz de programa Quando o PH chega nas no Youtube Fudei... Ops... AXERIA 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 O que é isso?